E aí, gente, como eu falei com vocês, eu estou aqui na Estação Conhecimento em Brumadinho, Minas Gerais, conhecendo aqui essa belíssima iniciativa da Fundação Vale. E eu estou aqui nada menos que com o próprio diretor. Vitor, que prazer estar aqui com você. Obrigada por me receber. O prazer é meu, Andréia. Seja bem-vinda. Vamos conhecer um pouquinho da Estação Conhecimento? Isso, eu quero começar te perguntando essa questão da Estação Conhecimento. Além de Brumadinho, eu sei que tem outros lugares do Brasil onde a Vale atua. Então, me explica o que é exatamente esse projeto. O projeto Estação Conhecimento surgiu em 2009, no papel. Hoje nós temos cinco núcleos ativos. Um no Espírito Santo, na cidade de Serra. Um em Minas Gerais, aqui em Brumadinho. Dois no Pará. E um no Maranhão. Então, aqui em Brumadinho, por exemplo, nós temos, associado ao projeto de esporte, nós temos um projeto de arte e cultura, que trabalha com artes visuais, atividades circenses, cultura digital, cultura literária. E ambas as linguagens, elas se convertem pra gente trabalhar a educação integral com todos os nossos educandos. O projeto hoje, ele traz essa característica, ele proporciona aos nossos educandos várias vivências que contribuem para a sua formação enquanto cidadão. O objetivo nosso hoje é trabalhar na redução da depasagem escolar. Temos como público-alvo crianças em vulnerabilidade social dentro do nosso território. A gente atende exclusivamente o município de Brumadinho, na faixa etária de 6 a 18 anos, e que estejam no contraturno da escola. O objetivo é proporcionar aos nossos educandos várias vivências. Então, a gente tem um esporte como, nessa linha do esporte educacional, traz as atividades complementares dentro do nosso projeto de arte e cultura, que adiciona uma nova linguagem, uma nova vivência pra esse educando. E a gente também traz o território como parceiro. Então, é levar o nosso educando pra conhecer o que o território pode proporcionar. Levar o nosso educando pra conhecer o que a cidade pode oferecer, o que vem complementar esse trabalho dele. E, eventualmente, também trazer o território pra cá, quer dizer, as famílias. E aí é a contrapartida, é fazer junto. A gente não faz nada sozinho enquanto equipamento socioeducativo. A família é muito parceira do projeto, a família sempre está muito junto. A nossa comunicação com a família é diária. Então, a gente, durante o ano, proporciona pelo menos 3 ou 4 encontros com essas famílias, seja um encontro de conversa, de discussão, ou mesmo um encontro de comemoração. Então, são momentos que as famílias também participam e contribuem. A gente faz uma avaliação de como que está sendo o serviço, o que gostaríamos de ter, o que poderíamos melhorar. Então, essa comunicação com a família é muito próxima e muito necessária pra que realmente a gente consiga trabalhar no nosso menino, que é a educação integral. Não adianta eu falar em educação integral, só a estação conhecimento tendo esse conceito. Se eu não envolvo o território, se eu não envolvo a escola formal, e se eu não envolvo a família. Então, essa linguagem, esse diálogo e essa aproximação, ela é muito importante e é essencial pra que a gente consiga realmente concluir o nosso trabalho e fazer uma transformação no território, que é a nossa grande proposta enquanto equipamento. É interessante isso que você falou do contraturno escolar. Quer dizer, a criança ou o jovem estão na escola num período, vêm pra cá no outro, e a estação conhecimento tem a proposta de não substituir o trabalho da escola, muito pelo contrário. Isso aí. A estação conhecimento, ela não substitui a educação formal. O cotidiano do educando nosso na escola, ele é mantido. A proposta da estação é justamente agir como um agente que complementa essa formação. Então, as nossas atividades, elas não são atividades voltadas para a educação formal, são atividades que complementam esse trabalho da escola. Então, é o esporte dentro da sua integralidade, da linguagem educacional, são as atividades múltiplas trazendo essa nova vivência, mas sem se desligar da escola. A gente faz um acompanhamento dos meninos, da frequência deles na escola, de como está o andamento, da relação deles com o ambiente escolar, mas não substituindo o trabalho da escola. Perfeito. O nosso objetivo é justamente complementar esse trabalho. Perfeito. Quer dizer, você oferece aqui uma série de atividades que tornam esse currículo global muito mais rico. E aí eu quero te perguntar, porque você falou de atividades circenses. Quero muito conhecer. Leva a gente lá? Vamos lá. Vamos subir um pouquinho? Vamos subir. Como é que uma família faz para inscrever seu filho, sua filha aqui no projeto? O público prioritário de atendimento da estação são crianças em vulnerabilidade social. Então, a gente recebe encaminhamentos da rede sócio-assistencial do município de Brumadinho, encaminhamento das escolas, da Secretaria de Saúde, de todo equipamento que atende criança e adolescente. Entendi. Esse é o nosso público prioritário. Então, eles chegam através da própria secretaria? Da própria rede sócio-assistencial do município. Preenchemos todas as vagas com esses encaminhamentos, a gente abre para demanda espontânea. E aí sim, são as pessoas que vêm até a nossa portaria, que ligam, que procuram. Elas entram num cadastro, num cadastro de reserva. E ali a gente vai priorizando de acordo com a vulnerabilidade. Quanto você atende hoje aqui? Hoje nós temos 673 educandos no projeto de esporte. Temos 205 aproximadamente no nosso projeto de atividade de caminhada e atividade funcional, que é para adultos e idosos. Fantástico. Bacana, né? É um projeto que a gente consegue abarcar várias faixas etárias. A gente atende crianças e adolescentes dentro do projeto regular de esporte e atividades culturais. E o nosso projeto aberto à comunidade, que a gente fala assim, que atende os adultos e os idosos com atividade de corrida, caminhada e atividade funcional de segunda a quinta-feira. Como essas crianças e jovens chegam até aqui? Então, hoje nós temos 21 rotas de transporte que transportam todos os nossos educandos. A gente atende hoje praticamente 50% dos nossos educandos. Eles são da zona rural do município. Então, a gente meio que faz um mosaico de rotas, né? Para que a gente consiga atender todas as escolas, todas as comunidades e trazer os educandos até a estação. Então, pela parte da manhã, são nove rotas circulando. Eles saem desde a comunidade mais distante, que fica a cerca de 40 quilômetros da estação. Passam pela escola, vêm para a estação. A gente faz as atividades, devolve eles em cada ponto. Tudo gratuitamente? Tudo gratuitamente. Toda oferta de serviço da estação é gratuita. Todos os educandos recebem uniforme, tênis, chuteira, todo o material necessário para poder participar das atividades. Nenhuma família, não tem nenhum custo para que o educando esteja aqui. Quando eles chegam de manhã, eles recebem um lanche. Por volta de 10h30 a 11h, a gente já serve o almoço. As rotas que estão mais distantes, elas almoçam um pouquinho antes. Em seguida, a gente deixa os meninos na escola. As rotas que vêm para o turno da tarde, chegam aqui, almoçam. E antes de ir embora, também eles recebem um lanche. Inclusive, Vitor, eu hoje almocei aqui. E me chamou a atenção a educação das crianças e dos jovens no refeitório. Todos falando super baixo, respeitando o local de um e outro. Ninguém isolado, todo mundo conversando junto. Isso aí tem um pouco também da educação que é dada aqui, não só da escola, da família, mas tem uma pitadinha aí. Tem, sim. A gente tem um conjunto de atividades que é chamado convivência e cidadania. Cidadania é uma ação que ela permeia tanto as atividades esportivas quanto as atividades de arte e cultura. No convivência e cidadania, a gente busca trabalhar sempre algumas temáticas relacionadas com o desenvolvimento, com a formação, com o entendimento do educando sobre si mesmo. Então, é um momento que a gente discute sobre sexualidade, sobre identidade de gênero, sobre postura, sobre entender o meu respeito com o espaço, sobre respeitar o meu colega. Então, a postura deles no refeitório é o reflexo desse trabalho, até mesmo pelos espaços da estação. A gente não vê um espaço quebrado, não vê lixo pelo chão. Verdade, verdade. Porque, sim, a cultura que nós temos aqui, todos nós somos educadores. E a gente educa pelo exemplo. Então, se eu, enquanto gestor, não dou o exemplo do que eu espero para o meu espaço, o educando também não vai receber. E esse trabalho, essa troca, ela é diária. E isso a gente percebe no comportamento deles, no retorno que as famílias dão para a gente. E isso é o lado mais gratificante do projeto, vamos dizer assim. Bom, eu vou até tirar esse casaco, porque, gente, eu cheguei abrumadinho, estava 11 graus. Agora já deve estar uns 22, por aí, eu acho. 26, para ser mais exato. 26, então. 26. Vamos ver isso um pouquinho as horas. E vamos, sem mais enrolação, vamos conhecer o espaço circense. Vamos lá? Gente, então, nós chegamos aqui no espaço de atividades circenses. Vamos entender como é que isso funciona e qual é o benefício pedagógico também. Explica tudo, Vitor. Vamos lá, Andréia. Eu não vou conseguir explicar todo o detalhe, né? Eu acho que a Fernanda, que é uma das nossas educadoras, ela vai falar muito bem sobre o objetivo, o que o circo trabalha, o que ele proporciona para cada um dos nossos meninos. Mas o mais bacana é a gente entender o que. A gente trabalha aqui na Estação de Conhecimento com balabarismo, com equilibrismo e com os tecidos. Eles fazem as atividades dos tecidos e isso proporciona para eles um interesse muito grande em desenvolvimento muscular, né? Porque haja perna para subir no tecido. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho com a nossa educadora Fernanda, que ela explica para a gente. Então, agora sim com a professora Fernanda para explicar os detalhes. Fernanda, obrigada por participar. Me conta, como é que acontece essa formação em atividade circense aqui na Estação Conhecimento? Então, aqui na estação, as crianças e os jovens, eles desenvolvem as habilidades circenses e a gente divide por modalidades, né? Porque o circo é muito amplo. A gente tem o equilibrismo, o malabarismo, as acrobacias e cada modalidade ainda tem vários elementos de cada modalidade. Por exemplo, a acrobacia aérea, nós temos o tecido vertical, o tecido marinho. No equilibrismo, a gente tem perna de pau, rola-rola, latão. Então, a gente vai dividindo por modalidade e o nosso planejamento é de forma que as crianças tenham a vivência de todos os aparelhos, de todas as modalidades. E quais são os benefícios em termos de competências, habilidades, assim, para o desenvolvimento pessoal dos alunos? Então, o circo, eu falo que ele é mágico. Além de ter mágico, ele é mágico, assim, pelo fato de transformar mesmo a criança de forma integral, né? Uma criança que consegue subir no tecido, ela volta para casa com autoestima nas alturas, né? E aí, ela vai ser melhor na escola, ela vai chegar em casa, ela vai estar mais feliz com ela mesma, né? E aí, isso transborda para quem está em volta, né? E essa é a parte mágica. A gente também, o circo trabalha muito o cooperativismo, a gente tem atividades que uma criança precisa da outra para conseguir acertar o truque. Até confiar na outra. Isso, confiar, exatamente. Exatamente. Então, vai muito além da prática física, né? E a gente percebe nitidamente como que o comportamento muda à medida que desenvolve as habilidades. E você falou desse crescimento da autoestima, principalmente, eu imagino que seja, porque não é na primeira, nem na segunda, nem na terceira vez que se consegue atingir a meta, né? Sim, sim. O circo tem práticas difíceis, né? São práticas difíceis. E aí, a gente, como educador, o nosso trabalho é passar confiança, fazer a criança entender que ela é capaz e aí a gente vai junto, né? Carregando, literalmente, até ela ir ganhando essa confiança, autonomia com os aparelhos, chegar no ponto que vem pra aula e já consegue ela mesma pegar e ela já sabe, tem consciência da segurança que ela precisa ter, então ela já sabe que aqui eu não posso fazer porque escorrega, então eu vou ali. E isso é muito interessante, assim, pra formação pessoal mesmo delas. E as crianças gostam, adoram ou idolatram essa atividade? Que idolatram, eu sou suspeita pra falar, né? Mas, de fato, acho que todo mundo é testemunha, as crianças gostam muito e a gente também trabalha muito o lado afetivo também, então a gente tem também essa parte afetiva mesmo, o carinho, então a gente é sempre muito bem recebido na estação pelas crianças, né? Com um abraço mesmo, querendo contar uma coisa que aconteceu em casa, né? cria outras conexões, né? Para além da prática, né? Que acho que é essa que é a magia mesmo, assim, da educação, da arte, né? Transformar em vários campos. E essa aí tá só muito boa. De verdade. Maravilha, adorei. Maravilha, adorei. Pois é, aqui é um exercício prático, né? Que a gente tá vendo. O que eles estão fazendo aqui? Ó, agora... Qual é a meta? Chegar lá em cima? Como é que... Nem sempre, a meta é individual, né? A gente tenta sempre também passar essa ideia de que o desafio, ele é pessoal, ele é individual, né? Tem criança que vai vir na primeira aula e vai chegar no topo. Vai ter criança que vai conseguir só segurar o tecido. Isso já é muito para aquela criança que, às vezes, não tinha coragem de sair do lugar para tentar porque, às vezes, se acha incapaz. A gente não sabe que história que está por trás disso, né? Mas... E aí é isso. O processo é individual. Então, vai ter criança que... Vai demorar um tempo maior para poder desenvolver e tá tudo certo. Cada um tem o seu tempo. Mas... A gente treina as escaladas, né? Que é subir. E aí tem várias movimentações, quedas. São infinitas... Infinitos truques, assim, que tem em cada aparelho, sabe? E você... Como é que você se tornou professora de atividades circenses? Me fala um pouquinho como é que você veio parar nessa história. A minha trajetória começou também num projeto social em 1999. Tô essa cara de nova, mas... É nova. É nova. Mas comecei desde muito pequena. E foi lá que eu desenvolvi as habilidades e práticas pedagógicas também. A ONG, ela tinha parceria com instituições fora do país também. Já participei de encontros de educadores na Itália. E aqui no Minas, né? A gente também... A minha formação se deu muito na troca com outros artistas, sabe? Concursos. E vivências mesmo em outros espaços. Eu acho que a arte é isso. A gente tem que ir trocando, conhecendo pessoas, conhecendo lugares, conhecendo outras práticas, misturando com o que você já tem. E aí foi assim que eu comecei. E aí hoje eu trabalho como educadora circense e também sou artista. Participo de espetáculos, festivais. Bom. Então, parabéns de novo. Gente, fantástico, né? Eu tô certa que vocês adoraram. Mas não para por aqui, não. Tem mais coisa pra gente conhecer. Vitor, vamos conhecer mais? Vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho o nosso programa de música. Ah, sim. O programa de música. Agora tá ficando ainda melhor. Vamos lá. A gente tá aqui no espaço da música. Me explica como é que funciona essa parte da estação. Como é gostoso, né? Falar de música. Acho que a música alimenta a alma. Então, o programa Vale Música, ele surgiu há mais de 20 anos lá no Espírito Santo. No início ele era chamado Vale Música e Espírito Santo. Em 2019, com a criação do Estudo Cultural, esse programa se tornou um programa nacional. O Polo Brumadinho foi implementado em 2019. Ele houve uma paralisação durante a pandemia. Retomou as atividades em 2022. E a gente tá aí na ativa, né? O Vale Música e o Brumadinho, ele funciona com uma parceria com a Orquestra Ouro Preto. Então, a orquestra é muito parceira. Ela desenvolve a metodologia, traz todo o trabalho com os educadores, de como trabalhar o método com os meninos, essa formação básica. E os instrumentos também? Os instrumentos são fornecidos pela Orquestra Ouro Preto em parceria com a Estação Conhecimento. Hoje, os educandos, eles já levam o instrumento pra casa, então eles já têm a oportunidade de sair daqui, chegam em casa, ensaiam um pouquinho, treinam, voltam pra próxima aula, mais capacitado. É uma inovação nossa, nesse ano. E, assim, muitos deles, eu imagino que seja o primeiro contato com o instrumento musical, né? Foi. Esse ano, nós implementamos o núcleo de cordas, né? Até então, não tínhamos aqui no município. A gente trabalhava muito com instrumentos de metais e sopos, cordas, violino e violoncelo. A gente implementou esse ano. Então, muitos deles não sabiam nem como pegar no arco, né? A gente vai ter um pouquinho de experimentar, pra poder experimentar um pouquinho dessa vivência deles, assistindo um pouquinho da luz. Vamos mostrar um pedacinho do que eles estão fazendo? Pouquinho. Vamos lá, gente. Pouquinho, gente. Três, e... Então, agora, estamos em mais um espaço. É o Complexo Esportivo aqui da Estação Conhecimento do Brumadinho. Eu estou aqui com o professor Matheus. Matheus, explica um pouco pra gente essa parte do futebol. O que vocês estão fazendo? A gente está trabalhando hoje bola parada, muito essencial no futebol. Os meninos estão fazendo a disputa de pênalti ali, competitividade, passando confiança, trabalhando o erro. E... É isso. E... das grandes dentro do esporte. Trabalha a competitividade, vários aspectos dentro da criança, da formação dos nossos educandos em todos os aspectos. E até a parte mental, né? Porque você falou aí, bater pênalti é uma coisa que mexe com o emocional, não é? Sim, eles estão batendo aqui em treino, mas é... Igual eu falei com eles, dias de jogo, a gente vai errar, a gente vai acertar, vai ter gente do lado de fora apoiando, gente torcendo contra. É igual no dia a dia da gente na nossa vida. Agora me fala um pouco de você. Como é que você veio para aqui como professor dessa atividade super importante? Eu iniciei minha trajetória aqui em 2012 como educano, educando do futebol mesmo. Fiquei até 2017, saí por questão escolar, iniciei minha graduação, voltei como estagiário no ano de 2021, na pandemia, mesmo fechada, a gente trabalhou aqui na estação. Formei, concluí minha graduação e tive a oportunidade de ser efetivado como professor. E como é que fica a emoção de voltar, como alguém que vai trazer conhecimento, trazer saber, devolver um pouco o que você recebeu aqui, né? Sim, foi de extrema importância para o meu crescimento pessoal e profissional na estação e hoje eu estou tentando retribuir para os nossos educandos um pouco o que eu aprendi aqui. Maravilha, parabéns. Muito obrigado. Gente, eu chamei agora o professor Vitor para o desafio de bater pênalti. Eu vou provar aqui, eu sei bater pênalti, só quero ver se ele vai fazer o gol também. Vamos lá. Torcida, hein? Tudo pronto? rapaz, Andréia me colocou na sinuca de bico aqui, mas vamos lá. Só você. Bom, Andréia, vamos conhecer um pouquinho do projeto de esporte da Estação Conhecimento? Quero conhecer. Então, a gente olhou circo, olhou música, conversou um pouquinho com o Matheus sobre o futebol e a gente está aqui com o André, que é nosso coordenador esportivo, para falar um pouquinho sobre o esporte educacional. O que é o esporte educacional que a gente desenvolve na estação? Nada melhor do que quem coordena o programa para falar sobre ele. Andréia, conta para a gente como que funciona o esporte na Estação Conhecimento de Brumadinho. Então, Andréia, o esporte na Estação Conhecimento de Brumadinho é trabalhado sobre a premissa da educação integral. Então, a gente trabalha com esporte educacional. Nosso foco é o desenvolvimento de sujeitos críticos, então, cidadãos críticos. E aí, dentro dessa premissa, nós trabalhamos com multisporte para crianças de seis a oito anos e aí, a partir dos nove anos, eles entram nas modalidades específicas. Hoje, nós atuamos com judô, atletismo, natação e futebol. Eles são divididos nessas modalidades, eles auxiliam, eles fazem essas atividades dentro do processo de esporte educacional para o desenvolvimento de sujeitos críticos e utilizando da ferramenta esportiva como uma forma de desenvolvimento desses sujeitos aqui dentro da estação e para a vida como um todo. Então, este é o projeto que nós atuamos com as crianças. E você percebe melhoria deles no rendimento escolar graças a atividades que acontecem aqui? Então, as atividades esportivas como um todo, elas vão desenvolver na criança o desenvolvimento cognitivo. E aí, através dessa atividade, ele vai conseguir melhorar não somente nas questões ligadas ao motor, mas também no desenvolvimento e na aprendizagem como um todo. Então, acredito que auxilia sim nesse processo educacional. A criança, ela vai conseguir ser mais atenta em relação aos estudos e assim ela vai conseguir evoluir também no aspecto educacional como um todo. E André, quando a gente fala em esportes e educação, sempre vem aquela imagem. Eu passei por isso no colégio, ainda acontece muito, né? Escolher os times, aí pega o melhor jogador, o melhor, o outro, o outro, aí sobram aquelas pessoas que nunca são chamadas. Como é que vocês trabalham essa inclusão, no caso aqui da estação? Então, o próprio projeto, a gente já trabalha com essa visão. Então, o esporte educacional, ele visa não formar atletas, mas sim o desenvolvimento integral do sujeito. Então, aqui a gente não foca no desenvolvimento de times, no desenvolvimento de atletas ou na formação de atletas, mas nesse desenvolvimento do esporte como uma ferramenta para auxiliar no desenvolvimento do sujeito como um todo. Então, aqui a gente faz esse processo de inclusão, fazendo com que todos participem das atividades, fazendo com que todos sejam tratados da mesma forma ali e não excluindo aquele que tem mais aptidão pelos que tem menos aptidão. A aptidão física aqui, ela é deixada de lado para a gente levar em consideração mesmo essa formação do sujeito. Então, a gente não foca na aptidão, no desenvolvimento do esporte, propriamente dito, com a visão de formar atletas, mas com a visão de formar cidadãos. Ai, que delícia! Eu estou aqui no meio deles, jovens, crianças que estão aqui nas atividades do dia a dia. Quem é que estava na atividade esportiva? Me fala. Fala seu nome. Meu nome é Annalice e eu estava fazendo natação. Na natação, a gente nada, claro, mas eu gosto muito da natação porque eu estou aprendendo uma coisa fundamental da vida que é nadar e também porque, como está no frio, aqui na estação tem a regra que você não pode andar na piscina quando está frio porque, né? Aí, a gente normalmente faz atividades esportivas quando está no frio. Esses dias, a gente fez futebol americano. Ah, que delícia! Vôlei também! E vem cá, o que você aprende no esporte que você pode levar assim para o resto da sua vida? Como eu faço natação, nadar é um ótimo negócio e também porque meus professores são pessoas incríveis que eu posso conversar e são pessoas que eu vou lembrar o resto da vida e eu acredito que, por isso, isso vai ser um processo fundamental entre a minha vida. E você, fala assim o nome. Meu nome é Júlia, eu tenho nove anos, eu estava no mesmo lugar que ela. Na natação, a gente aprende coisas para, tipo, não se afogar, não se perder. Como? A gente já teve uma aula de como não se afogar. Salva-mãe também. Foi tenso, né? Não se afogar, foi tenso. Salva-mãe também. Ela também já me deu aula de natação. Uma vez eu já estava lá numa aula. E me fala uma coisa, você pratica esportes e estuda ao mesmo tempo. Uma coisa atrapalha a outra ou uma coisa até ajuda a outra? As coisas até ajudam uma outra, porque eu faço o vale-música primeiro horário depois eu vou para a natação. Aí, o vale-música ele me deixa meio calma. Aí, na natação, como o vale-música me deixa calma, na natação eu já fico mais agitadinha, sabe? Para poder nadar, para poder, né, fazer as atividades que o professor pede. Aí, quando o professor já pede, assim, para fazer a chamada, né, eu já fico um pouquinho mais, né, animada, né? Porque na hora da gente ir para a natação, todo mundo vai numa correria para poder trocar de roupa, para poder fazer a chamada para logo entrar dentro da piscina. Aí, chega em casa descansada. Aí, chega em casa, né, eu estou um pouco agitada, né, aqui dentro do ônibus também, a gente fica brincando, tô com o leio, tô pegando aqui. Na hora que a gente chega em casa, para mim chegar em casa, eu moro no sapé. Quando eu chego... Quanto tempo daqui até lá? Mais ou menos umas meia hora, assim, um tempo. Quando eu chego lá, eu tenho que descer, passar pela linha de trem, passar pelo campo onde ficam algumas vacas, passar pelo córrego, sobe e chego em casa. Aí, nesse meio tempo, minha avó fica lá em casa, o Lúcio e o Luís, que é meu irmão, eles ficam comigo, né, eles vão embora, e vão comigo. E aí, tô sabendo também que você tava no Vale Música, né, qual é o seu nome? Meu nome é Adrian, eu tenho 11 anos, eu tava no Vale Música fazendo violoncelo, aí eu fiquei muito animada quando eles me chamaram pra vir cá fazer essa entrevista, né. A gente fica animada, vou por ensinar Globo, o estádio todo vai vir até o Brasil, né. Aí fiquei muito animada e vim. Aí a gente chega lá no Vale Música, a gente tira o violoncelo, né, faz a postura, senta na cadeira. Você já tinha tocado um instrumento musical antes do Vale Música? Não. Ano passado eu fazia estação, eu fazia de manhã, aí tem coral, eu fazia Vale Música, eu fazia coral, né. Aí era diferente. Aí esse ano o professor lá de música, o Jão, falou assim que ia ter instrumentos, que ia ter instrumentos pras pessoas que não faziam instrumentos ano passado. Aí tinha violino e violoncelo. O violoncelo não é muito pesado pra você? Até que não, né. Quando a gente vê ele de um ano a gente nunca pega grande, né. A gente pensa que vai ser muito pesado, mas não é não. A gente já acostumei levar pra escola, vir pra estação, terça e quinta, trazer ele, mas já acostumei. Você treina muito? Ah, treino. Tem que ter, né. Tem que ter disposição pra fazer, né. Senão não pega nunca. Maravilha. E você na escola, tocando música, estuda lá, estuda aqui, isso colabora pro seu aprendizado também? É, colabora. Igual teve um tempo na escola que a gente ia fazer uma apresentação, aí ia ter stream de música. Aí como eu fazia coral e algumas pessoas ameaçadas faziam comigo, aí eu cantei e apresentei na escola porque eu já sabia daqui, aprendi aquilo e levou pra escola, né. Aí é uma coisa muito legal, aí eu levei lá, consegui fazer e a gente apresentou. E você, tava onde? Eu tava na informática, né, computadorzinho. Fala seu nome. Felipe Augusto, fazia meus 15 esse mês. Tava na informática, mexendo no computador, é bom. Onde você nasceu? Esse sotaque mineiro aí? É, mineiro mesmo. Aqui de Brumadinho? De Brumadinho. Legal. E você mora perto ou longe da estação? Bom, mais ou menos, mais ou menos, nem pra mãe, nem pra mim. 15 minutinhos. Ah, pertinho, pertinho. E me diz uma coisa, informática é o que você mais gosta, assim, pensando na sua carreira? O que você pretende fazer? O computador, é bom, eu gosto de computador, mexer, aprender, né. Hoje em dia é uma coisa muito valorizada ainda, é bom aprender, eu gosto. Te ajuda no colégio? Ajuda, ainda mais agora, né, que tá estimulando mais essa tecnologia, né, eu acho que agrega bastante. Gente, obrigada, adorei conversar com vocês, pena que não dá tempo de todos falarem, todas falarem, mas adorei conhecer, parabéns pelo trabalho, já soube muita coisa boa sobre vocês, tá? Então, sigam em frente, acho que quem participa aqui tem grande chance de se desenvolver como pessoa, como cidadão, e depois brilhar no mundo profissional também. Além da estação Conhecimento de Brumadinho, a Fundação Vale mantém equipamentos semelhantes em Arari, no Maranhão, em Serra, no Espírito Santo, em Marabá, no Pará, e em Tucumã, também no Pará. Em todas essas localidades, oferecendo atividades de educação, cultura e esporte no contraturno escolar, as estações Conhecimento contribuem para o desenvolvimento social das comunidades atendidas, fomentando a criatividade, a inovação, a participação e a parceria entre entes públicos, sociedade civil organizada e as comunidades, valorizando as características de cada região. e a participação. Música